Subiu para 51 o número de pessoas mortas nesta segunda-feira em uma manifestação de partidários do presidente deposto do Egito, Mohamed Mursi, em frente ao quartel-general da Guarda Republicana no Cairo. Outras 435 ficaram feridas na confusão. As versões sobre o massacre diferem. Segundo os participantes do protesto, eles foram atacados na madrugada com balas de verdade e gás lacrimogênio. Testemunhas contaram ainda que as forças de segurança dispararam para o alto e que os tiros diretos partiram de homens à paisana. A Irmandade Muçulmana acusou o exército de realizar o ato. Já as Forças Armadas afirma que um grupo de terroristas tentou entrar no quartel e matou um soldado e feriu vários outros. Seis deles estão em estado crítico. Os militares advertiram nesta segunda-feira que não vão permitir ameaças à segurança nacional e pediram aos partidários de Mursi que parem com as manifestações. O presidente interino egípcio, Adli Mansour, ordenou a abertura de uma investigação sobre os confrontos.